Voltamos com o RIC Notícias Noite, as testemunhas do assassinato do guarda municipal de Foz, morto na própria festa de aniversário, começaram a ser ouvidas. A primeira audiência de instrução foi realizada hoje. Segundo o Ministério Público, a motivação do crime foi política. Pela primeira vez, familiares e amigos de Jorge Guaranho e de Marcelo Arruda estiveram lado a lado. O encontro foi em frente ao Fórum de Justiça em Foz do Iguaçu, onde foi realizada a primeira audiência de instrução, em que o agente penal é réu pela morte do guarda municipal. O objetivo foi um protesto pacífico, a pedido de um julgamento justo. A gente quer que se faça justiça, para que justamente esse tipo de violência não se repita e não fique impune. Meu filho nunca foi um assassino, nunca na vida dele, nem nunca pronunciou isso. O agente penal Jorge Guaranho responde por homicídio duplamente qualificado, crime que aconteceu no dia 9 de julho deste ano em uma associação de seguranças em Foz do Iguaçu. As investigações concluíram que depois de uma discussão sobre política entre Guaranho e o guarda municipal Marcelo Arruda, houve troca de tiros entre os dois. O guarda municipal morreu no hospital e Jorge Guaranho foi internado em estado grave. Depois que Guaranho se recuperou, ele foi encaminhado ao complexo médico penal em Pinhais, na região de Curitiba, onde há um mês aguarda pelo julgamento. O que não está definido é se Jorge Guaranho vai falar nesta audiência. A previsão é que ele seja ouvido nesta quinta-feira, mas ele não é obrigado a se pronunciar. O Ministério Público nomeou dez testemunhas de acusação e os advogados de Jorge Guaranho nomearam seis testemunhas. A próxima fase são fases de diligências, na sequência vem decisão de pronúncia em pronúncia ou desclassificação e a partir daí, tribunal do júri. A defesa informou que isso irá se pronunciar após o fim das audiências.